Essa música é para o mestre Camisa Rocha Um dos grandes capoeiristas do Brasil Levou muitos grupos e a capoeira para fora do Brasil E um dos grandes alunos da capoeira regional do mestre Vimba É um marco na capoeira regional Um dos capoeiristas que todos os alunos do mestre Vimba Respeitava, tinha um carinho especial Ele era uma pessoa especial também Um carinho, um bom, um atorista Então foi para o lugar que nós todos iremos Um mais cedo, um mais tarde Eu com certeza mais tarde Camisa Rocha Capoeira está de luz Mirimba ao entristecer A tabaque ficou mudo O capoeira morreu Meia lua hoje é Lua inteira carinhada A alma do capoeira E lá no céu vai chegar Jogando no jogo da vida Capoeira não perdeu Mas neste jogo da morte Capoeira não desceu Levou meu irmão sagrado Da terra como um troféu A dar o toque de chegada Na hora de entrar no céu Capoeira está de luz Reposso Aqui está tudo Tinta